O Brasil é um dos três maiores produtores de leite do mundo. No ano passado foram cerca de 34 bilhões de litros. Já tem mais de 350 cidades que produzem médias semelhantes a países desenvolvidos, cerca de 4 mil litros por vaca. Isso se deve basicamente à pesquisa e genética. Mas tem alguns fatores que ainda barram o crescimento da produção e produtores enfrentando dificuldades. O leite e derivados estão todos os dias na nossa mesa. Sul e Sudeste respondem por 34% da produção. O consumo do brasileiro vem aumentando em 37 litros. Mas por que a cadeia leiteira não engrena? Na exportação, por exemplo, os produtos são basicamente queijo, manteiga e leite em pó, para a China. Pesquisas da Embrapa apontam alguns fatores. Fraudes, visão de curto prazo, falta de informação, falta de barreiras a produtos de fora e frágil interlocução com o governo. As cooperativas levando tecnologia para o produtor, levando tecnologia 4.0. Porque muita gente acha que esse novo mundo digital vai expulsar produtor da atividade. Vai expulsar produtor da atividade que não esteja vinculado aos novos tempos, como vai destruir várias outras profissões. Mas o produtor que estiver vinculado a essas novas tecnologias, porque todas elas vêm para aumentar a eficiência na gestão e para reduzir custos, e elas não são caras, eu tenho certeza que eles vão continuar na atividade. Com um detalhe, o smartphone, o telefone celular, que é onde a fazenda vai ser administrada, já começa a ser administrada, atrai muito os filhos de produtores. Está na hora do produtor se vincular ao filho e mostrar que esse mundo já está chegando. Muitos pequenos produtores abandonaram a atividade nos últimos anos. O desafio está em pesquisa e bem-estar animal para produtos de maior valor agregado. Rentabilidade econômica para a atividade se perpetuar, significa ter qualidade de vida e significa ter preservação ambiental. Então, juntando isso tudo, o produtor consegue entregar um produto que o consumidor vai pagar por ele, sabendo que há preservação do meio ambiente, sabendo que o produtor tem uma qualidade de vida satisfatória e sabendo que o animal também está sendo mantido em uma condição de conforto e bem-estar. Na questão hoje das pequenas propriedades, eu vejo na questão de que a alternativa dela é se associar aos vizinhos, para que ele possa ter uma produção maior, que o grupo possa vender esse leite para uma laticínios, para que efetivamente eles consigam ganhar em escala, aumente também a sua produção, para que efetivamente nós possamos diminuir o impacto da saída desses produtores da atividade. A tendência é um consumidor que cobra mais, e isso passa pela estrutura de produção, como se adequar às normativas 76 e 77 do mapa que prezam higiene. Aliado a isso, controle de doenças como brucelose ainda são problemas. Essa é a pecuária de precisão. Cada vez mais animais, mais produção, que exigirá mais gestão. No passado, as fazendas eram pequenas, e aí o produtor conhecia cada vaca pelo nome, ele sabia o que acontecia com cada vaca. As fazendas foram crescendo, aumentaram o número de animais, e aí o produtor deixa de conhecer a vaca individualmente. E aí ele não consegue atender ela, porque ele começa a atender as vacas por lotes. Então você tem o lote de vaca recém-parida, o lote de alta produção, o lote de vacas em final de lactação, e as vacas são tratadas em função do lote. É lógico que isso otimiza o processo e gera economia, mas a gente deixa de atender às exigências individuais de cada vaca. Então hoje a gente começa a usar sensores e outros equipamentos que permitem a geração de dados individuais de cada animal, e em função dos dados individuais, começa a dar o tratamento para cada vaca em função do que ela precisa. E a vaca do futuro, já existe? A vaca do futuro vai ser uma vaca relativamente pequena, de baixa estatura, uma vaca que vai produzir leite em grandes quantidades, a pasto, com baixo impacto na natureza, principalmente com redução, demissão de gases de efeito estufa, um animal que vai estar totalmente apto ao uso de tecnologias de modo intenso, e vai ser um animal que vai ser ecologicamente correto, um animal que vai sofrer um programa de melhoramento de mosso intenso, mas também oferecer à sociedade um alimento de melhor qualidade e de maior quantidade. Obrigado.